Olá, bom dia, como vocês estão? Meu nome é Edna Maria, estarei com vocês durante essa semana para estudarmos o quarto tópico da nossa lição, que tem o tema, o mais elevado propósito. O texto de Colossense nos diz, e sobre tudo isso revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. O pensamento diz, quando os fiéis consagrados se reúnem a conversar, a conversa não será sobre as imperfeições dos outros, nem terá indícios de fofocas e críticas. O amor, o vínculo da perfeição, o encercará. Amém. O primeiro tópico nos diz, acima e além do afeto natural. Por que a caridade, o amor, só é mencionado depois da bondade fraternal? Segundo Pedro, 1 e 7, última parte, Romano 5, 7 e 8 e Tiago 3, 17. Vamos ver os textos. O texto nos diz, de segundo Pedro, e ao amor fraternal, a caridade. Romanos 5, 7 e 8 nos diz, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém use morrer. Mas Deus provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Tiago nos diz, mas a sabedoria que é do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bom fruto, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, por que isso é mencionado? Porque o amor é um fruto da perfeição, da bondade, né? O texto diz que devemos amar as pessoas por causa de Cristo. É fácil para o coração natural amar alguns favoritos e dar um tratamento preferencial a essas poucas pessoas especiais. Mas Cristo nos manda amar uns aos outros, como Ele amou. E Cristo, Ele amou sem olhar em perfeições, né? Ele amava a todos, bons e maus, né? O amor de Cristo é igual para todos. Pergunta B. O que Jesus relaciona com a perfeição? Está lá em Lucas 6, 36 e Colossense 3, 14 e também está lá em Mateus. Vamos ver, né? Lá em Lucas diz, Sede, pois misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Colossense nos diz, e sobre tudo isso, revestidos de amor, porque Ele é o vínculo de quê? Da perfeição. Então, está bem esclarecido, né? Diz que os seres humanos ficaram impressionados com a pureza e a dignidade moral de nosso Salvador. Enquanto seu amor altruíste e sua benignidade gentil lhe conquistaram o coração, Ele personificava a perfeição. Amém. Que Papai do Senhor nos abençoe. E até amanhã para o próximo topo. Amém.